Música Muito bem, aquele dia gostoso, aquele dia na praia ou no campo, um dia uma temperatura muito agradável, uma temperatura mais ou menos de uns 25 graus, uma temperatura gostosa, aquele sol gostoso batendo, isso, uma temperatura agradável e você naquele lugar tranquilo e se o sol começa a bater, o sol começa a bater e a temperatura começa a subir, de 25 graus para 26, 27 graus agora e começa a esquentar, 28 graus, 29, 30 graus agora, agora o sol começa a bater muito forte, agora começa a esquentar, 32 graus agora, começa a fazer muito calor, 35 graus, agora começa a suar, isso, começa a pingar, isso, muito bem, 35 graus, 38, 40 graus agora, um calor insuportável, começa a fazer muito calor, começa a suar, isso, um calor insuportável, começa a se abanar, começa a se abanar, agora começa a se abanar, isso, 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 é um calor insuportável, É o pior calor que vocês já sentiram. 45 graus agora. Um calor insuportável. Abana o companheiro do lado. Abana o companheiro do lado. Mais quente, mais quente agora. Mais e mais. Abana o companheiro do lado. É como se vocês estivessem pisando na areia quente. Isso, uma areia quente queimando a sola do pé de vocês. É muito quente, como se estivessem no deserto. Abana o companheiro do lado. 48 graus. Um calor insuportável. E aí aquele ventinho gostoso lá do sul começa a bater. E começa a aliviar. E a temperatura começa a cair. Isso, mais e mais. 30 graus agora. 28, 27, 26. 20 graus. E aí aquela chuvinha chata começa a cair. Isso, 19 graus agora. 18. Começa a chover. 17, 16, 15. 15 graus. Agora começa a fazer frio. Começa a fazer frio. 14, 13. 12 graus agora. Isso. 10. 10 graus agora. É um frio insuportável agora. Frio, frio, frio. Menos 2 graus agora. É muito frio. Começa a tremer. Agora começa a tremer. Só o coleguinha do lado que esquenta. É um frio insuportável. Isso, menos 5 graus. Isso, um frio insuportável. Menos 5. Começa a tremer. Começa a abraçar o coleguinha do lado. Só ele que esquenta. Isso, menos 5. Menos 6. Isso, muito frio. É um frio insuportável. É como se você estivesse pisando no gelo. Isso, um frio insuportável. 3, 2, 1... Turma! E a temperatura volta completamente ao normal. E você se sente muito bem com isso. Isso, perfeito. Gente, o mais incrível é que a nossa... Já... Alô! Fala! Ei, rapaz! Caraca, velho! Larga! O quê? Larga esse negócio, rapaz, volta... Vira assim... É melhor. Rapaz, volta a fazer show, rapaz! Ixi! Quem que você tá falando? Hã? Quem que você tá falando aí? Tiririca. Vai! Só fala pra ele ligar depois, né? Tá atrapalhando o show. É, vou te ligar depois, abestado. Gente, nós já fizemos esse show nesse teatro, acho que 33 vezes. 33, é! Fizemos 33! O que aconteceu? Eu ganhei na loteria! O que que foi? Eu também ganhei! O que que foi? 33? Ganhou mesmo? Não, peraí! Não, peraí! Peraí, peraí! Peraí, você que que... Ganhou na loteria! Você que ganhou... Vão dividir o prêmio? Não! Você veio com quem aqui, peraí? Eu ganhei com meu marido! Você vai dividir com ele? Com quem? Não! Não! Você vai dividir com ele ou não? Vou na... Você veio com quem? Eu vim com... Sim, com quem! É muita gente! Divide, divide! Tá! Mas ela vai... Vai fugir! Isso, pode sentar! Senta, amigo! Fez 33 vezes! 33, né? A gente fez, né? Ufa! Meu Deus do céu! E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo! 3, 2, 1... Turma!